Bem, numa luta de boxe, que o cara dá um murro na cara do outro Você quer ver o cara devolver o murro Ou então se você estiver torcendo, você só quer ver murro, murro, murro Mas o interessante é que você pode bater e levar Bater e levar, não é verdade? As batalhas de rima são quase iguais É a modalidade bate e volta Nós separamos aqui um dos motivos do porquê Essa é a melhor modalidade Eu como MC também acho, acho muito interessante Eu acho que tem que ter um pouco de estudo ali Mas o bate e volta acaba sendo realmente o mais dinâmico Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like aqui, mano Se você não der o like agora, depois tu vai esquecer, velho É sério, aproveita que eu tô te lembrando aqui Dá essa força pra gente aqui, que a gente vai alcançar Um milhão de inscritos, isso não é pra qualquer um não, bicho O bagulho tá louco E a gente vai estar lançando um conteúdo novo na semana que vem No período da noite, então não sabemos o dia Mas fica atento aí se você gosta do nosso canal Bora de vídeo que é mais curto Você quer falar de Bob? Foi o Bob, o construtor Muda de desenho Toma, chama os seus amigos Agora, leve, conta vantagem antes da hora Tranquilo, a rima é improvisada Pergunta pra leve se a tartaruga é irada Aê, 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 aê Capa feita do Flamengo, mas é mais isso que o Vasco É miss e tartaruga, se garante dentro do casco Tartaruga vem com a casa lá atrás das costas Já só fala da minha camisa, então vai se f*** Se você tá com inveja, toma ela pra você Aê, aê, aê... Aê, 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 o�� O aleno caderten A gente saindo na porrada e você ganhando dinheiro fazendo sonriete Ois no meu mal A minha batalha pagou tuas contas Ah, faz favor, amigão. Ei, Fael, você tá de brincadeira? Quer falar pro Prado que ele passou roubado o seu hipócrita? Você faz insultos toda quinta-feira? Tá falando o quê? E agora você quer falar? Falando do meu aliado. Aê, não, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, aê. Mais uma rima, mais uma rima. Quem falou do meu aliado? Ai, tá vindo no meu trabalho. Blá, blá, blá. Tão falando do seu aliado, você estava brigando, se eu virar casaca do caralho. Blá, 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 blá. Tá maluco, tá maluco, tu quer dizer você, vc Perdão, vc Perdão, vc Perdão. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Quem mandou você parar o bagulho, cara? Blá, 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 blá. Não adianta, porque mesmo assim na fama da rima boa. Porque você sabia que eu moro? Eu realmente gravei um réx na rima que o paiolte amassa. E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu Uber de volta pra casa. Dá, tranquilo, então. Faça uma improvisação. Se não dá pra pagar teu Uber, vai até no caminhão arrastando a cara do chão. Aí, não fala aqui pra chorar alguém, ó. Vou além. Como foi? Não parece um próprio, não é que se bem. Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa. Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas. Pra mim como, tá ótimo, de bom tamanho, porque esse que é o movimento. Essas 20 pessoas tem 1% do sonho do Prado, que é 200% do seu talento. Eu tenho várias batalhas do Tank, inclusive aposentei teus MC favoritos. Mas hoje, eu sou muito obrigado, que eu sou muito de bom. A mulher doido, pode prestar atenção, porque hoje a morte vai te buscar com a coisa. Para com isso, deixa de ser mentiroso. Sabe que o Cutty só faz hit? Se não aposentou porra nenhuma, você é só um empregado da minha street. Sabe muito bem, meu mano, que tá de deboche. Vou te espancar nessa rima e no final da rima ainda pra roroche. Para, 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 falando, não, tá brincando. Você tá ligado, tá dando papo torto, mas pode prestar atenção, porque eu não tô ligando. O cara vem com esses papo torto, papinho furado aqui da empresa que eu sou sócio. O bagulho é muito, eu te mato porque eu sou o novo dono dessa porra, eu sou o gerente do negócio. Pode ver, meu mano, que eu avanço. Só se p***a nenhuma, faz todas correrias, ganha mil reais enquanto eu descanso. Você tá ligado, que agora eu boto no banco. Da minha street, você sabe que o Cutty é o novo dono. Ah, mano, claro que você não é o novo dono, você tá de sacanagem. A gente lançou uma música e agora, só por causa de sacanagem, eu vou travar tua porcentagem. Você sabe que eu já tô a mil, você nem viu. JP que faz o flow, faz o show, você não assistiu. Você falou até de Mac, eu tô improvisando. Deixa o lanche comigo, a sua batata tá assando. A batata tá assando, nem problema pode ter. Porque amasso vocês três e vou fazer purê. Falando de batata, eu sigo na batalha. É bendito batalha, que acima de cês é palha. Palha é você, por isso eu chego dessa vez. Sinceramente, reféu, você é meu freguês. O que você não faz, o Big Mac já fez. É batata, é uma do eles. Batatinha, um, dois, três. Batatinha, um, dois, três. Batatinha, um, dois, três. A rima é underground. A única sorte que cê não tem é que não tem sexto alto. Essa aqui é a vida. Cês tá vencendo, eu retorno. Batata tá assando, onde cê para no meu forno. Ei, mano, tá ligado que o amor na levada vai chegando. Agora, mano, vai falando no round seis. Tá ligado? Calma, 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 minha família. Porque agora esse, então, na minha frente, vira freguês. É, muita calma na levada, mano. Tá ligado que agora seria um round seis. Fica com todo o palco, tomando tudo de assalto. Na batalha, agora você vai perder pro japonês. Três, dois, três, um, rima. Deixa que o rap tá bolado, tô fazendo um improviso. Tô gostando da minha rima, tranquila. Se você entender que agora do rap já vai chegando. E a polo nessa rima, eu vou te dar uma lição. Ele falou de Tom Storm. Sim, isso é. Não é Andy, é a polo escrita embaixo do meu pé. Ele quer falar de corintiana aqui na pista, mas eu acho que esqueceram que esse cara é sulista. Eu tenho uma notícia pra você, igual seu time Grêmio. Hoje cês vão jogar a Série B. Xenofobia, você viu? Cê quer falar o que? O Scalifa do Xenobiliu. Tranquilidade, essa é a Série B. E vocês na fazendinha, é a Série B, bebê. E você que não lava os drag, precisa de ajuda. Hoje eu vou empancar a Rapunzel Krakuta. Tá ligado? Olha só, cê pode crer. Não vi um ataque vindo de você. Mete louco no meio da rima, você tá ligado? Não improvisado. Esse aqui vem do Shrek, é o príncipe encantado. Só que eu vou te dizer um bagulho. Não é não, rapaz. Tá conto pra perder fuzul, usou um fogo negrão demais. Fazendinha, bebê, bebê na moral. Não ir, vai se fuder, é Big Brother, é meu pau. Vem, 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 vem. Três, dois, um. Chega de falar de futebol. Vocês não futebol, esse é meu campo. Sua área não é o que me roda. Yau, 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 yau. Não pega visão, não pega visão. Sabe que eu vou acabar com o jogo, né, meu mano? Vou mandando no freestyle, encaixando no tetarino e colando na zumba Que chacane, mano, bala e você quer bater de frente? Até se agomenta e se eu tiver que manipular ele tá ligado, né, meu mano? Eu não sou stalker! Entra um no cu do outro e bate de frente com o Diffon Asfalter! Ai, caralho! Aê! Sem maldade! Que que bando agora? Cês nunca foram pro Nacional e vão ficar no Quase! Eu não sou Lumena, mas eu tô ressignificando a sua frase! Por isso que eu vou rimando! Ele tá bravo, falou de overdose de Madbull! Quer ver o Kraut sair do palco? É só eu falar Dudu! Com a barulho pra batalha aí, família? Gente, por isso é preguiçoso e não pensa! Aí, não é isso não! Tá ligado? Eu sou astuto! É que eu faço o meu rap! Mexo pouco e penso muito, porra! Você tá ligado agora aqui na levada É melhor do que esse MC que fala, fala, fala e não faz nada Eu oro mano, sabe que agora o balota aqui não vai correr do assunto Cê pensa pouco, eu rima muito Eu penso um pouco, giro o mundo Entendeu mano, como que eu passo por isso O balota já mata esse bela O inverso aqui é o suficiente balota que veio ser uma monibela Mas eu coloco o mundo na minha mão Sabe agora eu falo pra vocês Pego o mundo, boto no dedo, giro um pouco, senta de três Porra de, não sei o que eu estou, eu tô, eu sou o seguinte Fazendo a fita, você tá ligado com a avita do Mike E você fala assim, eu Calma parceiro, cê sabe que agora derrota evidente Se essa de três cê é baixo igual fone E não vai passar por que tem Leblon na sua frente Então demora amor, gente diz que agora no braço cê já fica roubo É, quase uma cor de três na baita Manda rima na hora, cê quer falar do meu chulé Sem ladarinha, cê já acha est Expressing-do, imagina sua calcinha Eu não quero nem saber, na moral Essa coleciona sardinha e bacalhau O que eu vou falar pra uma mina dessa? Cê tá ligado que eu sigo meu mano e nem tem conversa A única coisa que eu acho bom no Covid É uma vida, tá ligado? Ih, é muito cancelamento, foi sem querer falar isso Não, 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 não acho nada bom no Covid Eu odeio o Covid, eu odeio o Covid Foda-se o Covid, fórmula de máscara Eu só ia falar que pelo menos eu posso usar uma máscara Pra não sentir seu cheiro Foda-se o Covid Tá, só me cala a sua boca Foi sem querer, foi sem querer Aí, cravo, já aprenda Cê quer falar de calcinha, cê usa a sua de rendinha Pra poder fazer sua renda Pô, pô, pô Pô, pô, pô Aí, foi sem querer o bagulho do Covid, eu juro Na moral, tio Aí, você quer o bagulho do Covid Da próxima vez, faz um favor Se vê o cravo no WhatsApp, não convide Ah, aí, cancelamento vem de novo Ela falou de renda com a calcinha de renda ao juízo Você se usasse só ia ter prejuízo Porque tá ligado, olha, você é cabuloso Se ela fosse de... Eu sou a piada sem graça Que o Coringa ri e lê Eu sou a paz que nasceu junto com o Gandhi E morreu com o Hitler Então, não tenta me falar que A paz existe ou a guerra não tem que existir Que da mesma forma que as leis existem Eu tô aqui pra infringir Na real, você tá tratando o assunto raso como profundo Você não é piada pro Coringa Você é piada pra todo mundo Tá vendo esse riso? Irmão, é de você Um cara pra espalho Vai ser picotado Pode ser rico Hoje você conhece um judeu revoltado Judeu revoltado? É certo, tiozão SP, terra de racionais Ri, mas não desacredita não Então, só uma coisa pra te dizer Eu sou uma piada pro resto do mundo E um terror pro C Tudo bem, parceiro Irmão Pode ser terror Filme de terror pra mim é sempre mais diversão Afinal, eu só posso fazer isso em entretenimento Não dá pra levar a sério um MC que é só divertimento Filme de terror é engraçado porque geral morre Na vida, quando a porta bate Você é o primeiro que corre Então, só uma coisa Que Dudu bate e não alisa César fala que filme de terror é engraçado Mas é o primeiro a bater a cabeça Quando eu bate a brisa Peço que eu já me vi perdido Se você não se perdeu Isso daí eu duvido Só que as dificuldades eu aprendi a enfrentar Quem nunca se perdeu não conhece o valor de se encontrar Aí, mas cê sabe mano que você eu não desmereço A diferença é que eu me encontrei desde o começo Você não pega, não tem repertório Pois eu tava num labirinto Mas disso fiz um laboratório Cê se encontrou desde o começo na moral Quem acha que se encontrou desde o começo É quem se perde no final Aí amigo, você não entende eficiente Eu aprendi desde o começo a luta e ser diferente Mas eu também sou diferente no momento Eu me encontrei desde o começo Pois a coisa que é zé que não perde é tempo Aí, cê não pega, você não é freestyleiro Vou te dar um Rolex, mostrar que tempo é dinheiro Cê se encontrou desde o começo, tá tranquilo Tô fazendo rap por aqui, eu não aniquilo Tempo é dinheiro, pode pá Por aqui, nem tem como Se tempo é dinheiro, meu freestyle virou crô Aí legal, mas sabe Aí ó, assim ó, assim ó Beleza, beleza Mas sabe que é zé que tá chegando na moral Não é tempo, pois minha rima é chuva de ponte Ou seja, é temporal Você não pega, mano, aqui na instrumental Meu verso é temporal e me tornei atemporal Você é logo temporal, mas se sacrificou avulso Se eu repé é tempo perdido, prefiro o Renato Russo Aê, cê tá ligado, não se importa É dois, 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 dois Mostra, vamos na rima, rima ganha de rima Eu gosto é disso, atitude, adrenalina Foi você que tá em casa, é chuva de pogue, mão pra cima Humildade e disciplina Vamos que nós avança Solta o beat do França Tem que respeitar a história, certo? Ah, 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 ah Aí ó, ó Isso aconteceu, ainda bem Aí cê vai entender tudo que o calc no coração ele tem Porque eu cheguei até aqui Bem, porque eu fiz isso Abaixei a cabeça pra ninguém Então pode vir o burro que eu vou pintar Porque a minha história ninguém aqui vai apagar Tá ligado? Então meu mano Aqui você é um bosta Rima na hora Ataque e resposta Ataque e resposta, mas cê mandou duas a mais Isso é só uma prova que cê não é MC capaz Agora ele fala isso só porque você esvaiou Mas aí, Druta, você é um Deus, você nunca errou? Eu já errei, mas não errei agora Então cê tá ligado, é por isso que cê decora Eu errei, você errou Todo mundo vai errar Mas se eu não sou Deus, então por que que eu vou julgar? Você não vai julgar, você tá sendo julgado Por isso que você tá aí, todo revoltado Cê falou que não abaixa a cabeça, então pode pá Eu abaixo pra ouvir porque alguém tem algo a ensinar Problema seu, eu não abaixo, ninguém vai pisar em mim Tá ligado? Assim que eu vim, assim que eu vou até o fim Tá ligado? Não, mano Então, se a pluma, se você abaixa a cabeça uma vez, ele se acostuma Eu não abaixo a cabeça para os outros Mas relaxa, Druta, que eu vim aqui fazer o oposto Abaixar a cabeça pros outros eu não deixo Mas quem levanta muito a ela toma um pancão no queixo Então demorou a dia, eu quero ver Olha que engraçado, todos ricos gritando pra você Só que eu falo o que me dá na telha Você é igual eles, não abaixa a cabeça, hoje abaixo a orelha Mas a batalha não é com eles, a batalha é comigo Cê tá correndo pra eles porque tá em perigo Aprende, meus luta, cê não é diferente que eu já vi Não ataca a plateia, responde o MC Essa, essa é a última rima Porque eu acho que o chamou, ela tá com medo Ele falou que vai me vestar na camisa Mãe dele dando um esforro, não impeste seus brinquedos Sabe que tá de vacinação Perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo Não tem problema, meu filho, eu compro outro cartão Compre outro no cartão que eu passo assim Quando eu mato o vacilão, rimando até o fim Tá falando, essas coisa é desigual O meu brinquedo eu e pra tu sim E se tu não devolver, bota a cara quatro vezes Então eu te voto igual É sério, é hip hop igual Afinal de contas, na rua eu soltou E aí tá brincando, isso aí é que x O meu brinquedo é muito grave, vai furar teu moleque Enquanto que eu faço hip hop disco pra te barrar Acho que cê ficou chateado Pra me redimir eu vou até te abraçar Pode a pressa, eu não atrapalho Mano, eu também vou te abraçar Eu não vou não, pega a tua carência e vai pra casa do caralho Agüe! Oh, 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 oh! Mãe do chão, 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 chão. Eu vou descer do palco de novo. Te mostrando, te tomando. Dá ideia! Minha cabeça não vai pra casa do caralho. Minha cabeça corre, man. Eu mato... Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, interessantíssimo, porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve, a gente não quer saber de dar xilique. Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique, muito obrigado meu mano. Com vocês acompanhando o canal a gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller, por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro Killer. Ô louco, o maluco é Matador, Matador BR, por isso depois que o salve é do Júnior, que se você abreviar vira JR. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado. Satisfação, obrigado até o próximo vídeo.